Ah, você gostou dos mandamentos? Primeiro, eu prometo ser um bom ser. Segundo, com licença por favor, bom dia, boa tarde, boa noite. Terceiro, amar todas as crianças. Quarto, dar atenção aos seres que habitam o jardim, a floresta, a mata, a nossa casa. Quinto, oh Deus, é tanta gente a pedir, eu só tenho a agradecer. Sexto, estar com Deus em todos os momentos. Sétimo, ser musical. Oitavo, ouvir conselhos de pai, mãe, avós e, se possível, de um amigo, se for o caso. Nono, ser defesa civil indiscriminadamente. E décimo, falar a verdade. Massa, Erastra. Obrigada, viu? Tá bom, vocês me abolaram muito. Desculpa. Nada. Mas é massa, é para você, é massa. Eu tô brincando. Mas eu detesto fazer trabalho de televisão, de filmar, de parar, de sei o que. Porque eu detesto essas coisas e fico fazendo direto. Mas isso é... É bom. É para eu pagar meus pecados.